Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje esse aplicativo aqui, ó IAZI, pra vocês trollarem os seus amigos no Whatsapp, no Facebook, no Twitter, no Messenger De todas as formas, mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no Whatsapp, certo? O que você faz? Você pega o nome do seu amigo e digita aqui, ó Ontem eu fiz isso aqui nos grupos e foi muito da hora, muita zoeira Aí você vai, você vai lá no Whatsapp e pega a imagem do contato dele no Whatsapp e tira um print Eu já fiz isso antes, eu vou só já pegar aqui Deixa eu pegar aqui, captura Esse aqui foi o que eu trolei ontem, ele aqui, ele outro aqui Mas eu vou pegar a foto do Novak, que é o que a gente tá fazendo o teste, pronto A mesma foto do Whatsapp, pra ninguém desconfiar, beleza? O status, se você quiser mudar, mas eu deixo online Mensagem, o que é que o Novak digitou pra mim? Tudo que for a pessoa digitando pra mim, eu clico na esquerda Tudo que for eu digitando pra pessoa, eu clico na direita Eu posso editar a hora aqui e tudo mais, vamos lá Vou botar aqui Assumir Pra minha família Que sou gay Como se o Novak tivesse me mandado isso Aí eu vou botar a hora aqui, ó 7h20 Aí eu respondendo Sério? Sério? Droga Aí eu vou botar KKK Print Quando eu clicar no da direita Sou eu escrevendo Aqui eu posso editar várias coisas Ó, a barra, o sinal do Wi-Fi Aí, nível de bateria, ó Meu nível de bateria no print vai tá 58 Aqui é a hora Que vai sair no reloginho lá do meu celular E aqui eu carrego a imagem, ó Pronto, aqui já tá pronto o meu print Aqui eu salvo Eu já posso compartilhar Direto aqui dele, se eu clicar aqui Mas aqui já tá tudo pronto Entendeu? Pra fazer postagens no Facebook Do mesmo jeito Eu clico aqui em status do Facebook Eu coloco aqui, por exemplo Eu vou colocar o meu nome aqui Aí eu coloco a foto da pessoa Igual a foto do Facebook No caso O ideal é que coloque igual Mas aqui eu vou colocar uma foto qualquer Por exemplo Vou colocar essa foto aqui Vou colocar essa Pronto Deixa eu escolher aqui Coloquei essa Pronto Vamos supor que seja a foto do Facebook Quantas curtidas? Eu posso botar aqui 307 Quantas eu quiser Comentários, ó Eu posso escrever quantos comentários eu quiser E aqui eu gero Ó Lendo Há uma hora atrás A postagem 307 pessoas curtiram Aqui eu posso digitar O meu status, ó Sei lá Me sentindo Muito feliz Pronto Vamos supor Só que você não vai botar Esse tipo de comentário Você vai zoar, né? Quem você quiser zoar Sentindo muito feliz 307 pessoas curtiram Aqui eu posso digitar Vários comentários De outras pessoas Entendeu? E é isso aí Que eu queria trazer Pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Aí Umas trolladas Aí no Whatsapp No Facebook Tem mais coisa aí Nesse app O app muito interessante Eu vou deixar ele aí Na descrição Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já avalia aí Com o teu like E o teu favorito Já compartilha Com o amigo teu Aí Pra tu zoar Esses caras aí Dá pra fazer Muita coisa Com esse aplicativo Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Valeu Fui